Tudo certo? Hoje estou aqui na casa do Vitor, a gente veio almoçar aqui, então eu já decidi fazer uma live pra vocês, pra gente fazer algumas previsões e também, gente, pra eu explicar um pouquinho do grupo, que ainda tem muita gente com dúvidas, né? Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês acordaram? Que energia que vocês estão fluindo hoje? Gente, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, tá muito quente, meu Deus do céu, muito quente mesmo, assim, absurdo, absurdo, parece que a gente vai derreter. Oi, Chai, será que vou conseguir vender minha casa? Tamires, já vou ver pra ti, tá, Tamires? Fique aí na live e acompanhe. Hoje eu vou tirar algumas cartinhas gratuitas aqui, pra vocês, tá? Vamos fazer previsões para o Brasil e para o mundo. E também, gente, eu queria que vocês prestassem super atenção no que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Por quê? O que que acontece com vocês? Vocês, gente, às vezes, a gente fala as coisas e vocês acabam não entendendo. E aí, por isso que dá os babado e confusão, né? Então, vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar pra mim poder explicar pra todo mundo ouvir. Agora, eu peço um minutinho de atenção pra vocês, pra que vocês entendam os processos. Eu já vou tirar a carta, eu vou escolher pessoas aqui pra responder. Então, já deixa a tua perguntinha aqui, compartilha essa live, que hoje nós vamos tirar aí o sábado pra responder vocês gratuitamente, fazer montinho, fazer previsões para o Brasil e para o mundo, que eu sei que vocês adoram, né? É? Tá. Vamos começar, então. Chay, sempre te acompanhe, por favor, fala comigo. Sim, Cati? Já vamos falar com você. Oi, Victoria, Júnior e Mira, Baby Santo, Silo, Escolhe eu, Clere e Resende, Márcia, Denise. Tudo bom, gente? Bom, vamos lá. Então, agora, prestar atenção na Chay, pra não ficar aquela coisa amassante de ficar falando de venda, e eu sei que vocês se irritam, porém, eu gostaria muito que vocês compreendessem que esse é meu trabalho, essa é minha renda, né? Tanto que quando eu vou nas viagens, é eu que custeio, eu gasto de 50 a 100 mil reais, e é o que custeio tudo. Tanto as viagens, quanto os funcionários, quanto o lugar do reiki, os atendimentos, quando eu vou viajar com as pessoas, é tudo gratuito. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem nesse sentido, tá? Bom, eu nem devia estar me justificando, né, gente, mas só pra vocês saberem o quanto as pessoas, às vezes, né, falam coisas que não sabem. Eu tô com uma pedrinha aqui, pra me trazer bastante visões hoje pra vocês. Vamos lá, então. Primeira coisa, gente, tá? Eu vou explicar tintim por tintim, assim, ó, que daí essa live fica gravada. Eu vou até fixar a live depois pra todo mundo conseguir entender. Eu vou fixar aqui um número, tá? Presta bem atenção. Eu fixei aqui um número. Shai, mas o que é esse número? Vamos lá. Eu fiz um novo lançamento que significa Espelho, Espelho Meu. É um livro. Eu demorei pra escrever porque ele tem bastante páginas, mas vocês já sabem que eu sou rápida, não preciso provar isso pra ninguém. Sou dedicada. Pra vocês terem uma ideia, eu tô estudando marketing digital, que eu amo muito. Amo. Eu compro, eu invisto, tipo, de 30, 40 mil reais de cursos de marketing digital por mês, gente. Eu sou muito estudiosa. Por isso que eu trago técnicas pra vocês, pra ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Shai, o que é esse número aqui? Esse número que tá aqui embaixo, ele é um Telegram. Um Telegram que é super fácil de você baixar. Como é que eu faço pra ter a minha consulta de 99 com 99, Shai? Agora, agora eu vou te explicar. Quando você clica no link que tá lá nos meus instruis, todos eles estão, qualquer post que tu pegar vai ter. Tem vídeo meu falando de ontem, de hoje, que tem escrito link. Ou clique aqui, ou entre no grupo, ou tenha sua previsão. Então, qualquer link vai dar certo. Como é que vai funcionar, tá? Tu abriu o e-book, Shai? Você abriu o e-book. Tu tem um mês pra baixar o e-book, senão ele some, tá, gente? Assim que funciona. Então, clica, baixa o teu e-book pra te poder estudar. Na última página do livro, você vai ver que tem este número aqui embaixo. Por quê? Em caso de dúvida, tá? Em caso de dúvida. Aí tu vai. Shai, participei uma vez e você foi 100% assertiva. Ai, que coisa boa, gente. Então, assim, aí tu pegou, clicou. Vamos lá, cadê a secretária da Shai hoje aqui? Eu quero três secretárias pra explicar junto comigo aqui. Pegou. Vamos supor que aqui é o Instory. Aqui tá o link. Vamos dizer que essa flor aqui é o link, tá? Eu vou lá e eu clico. Tá. Eu cliquei. Eu fiz o meu pagamento. Eu baixo o meu e-book, que é online. Imprimir ou não fica a teu critério. Mas eu amo imprimir. Tá, gente? Eu tenho uma coleção dos meus livros impressos. Você vai estudar. Já vou te dizer o que tem dentro dele. Mas agora nós vamos falar da consulta que tu ganha através do livro. Quando tu clica lá, tu vai ter um acesso ao grupo do Telegram. Que é um grupo chamado Espelho Espelho Meu, que tu vai poder participar por 30 dias. Que era pra mim ter começado na segunda. Já mandei a atividade hoje, porque eu sou muito esforçada. Já falei isso pra vocês. Tá? E aí, comprou? Beleza. Comprou, baixou, leu o e-book? Eu quero a consulta, Shai. Aí tu vai mandar o teu comprovante pra esse número aqui, que está aqui embaixo. Shalini, qual é o prazo de atendimento dessa consulta? De apenas um dia? É consulta relâmpago. Tu tem 24 horas a partir do momento que você recebeu. Tá? Então, como é que funciona? Comprei hoje. Agora são uma hora da tarde, né? Vamos supor. Agora é uma hora da tarde. Até amanhã é uma hora. Respostinha. Em dia. Eu comprei e recebi a resposta no mesmo dia. Por que que nós estamos sendo tão rápidos? Ai, Shai, mas tá fazendo mal feito. Não. Não. Sabe por que que não? Eu vou te explicar. O Vitor e eu, a gente não tem competitividade. Nós somos... Ele é a profissão dele, eu a minha, mas no momento... Nós somos uma equipe. Já que ninguém pediu tua opinião. Se tu não tá bom, se retira, vai fazer almoço que tá na hora, metida. Eu vou te bloquear aqui, porque tu não merece estar aqui. Pessoa de energia horrível. Eu e o Vitor, nós estamos trabalhando juntos. Nós temos um projeto muito grande pra botar em andamento após o nascimento do meu filho. Ele tem a mesma... Inclusive, eu tô na casa dele. Ele tem a mesma mediunidade do que eu. A mesma coisa. Mas ele, talvez, é um pouco mais sincero, um pouco mais... Né? Cada um tem o seu jeito. Ele é de Sagittário e Osso de Ares. E nós estamos fazendo muito sucesso juntos. E tá tudo bem. Isso é ótimo. Tá? A união faz a força. Vocês não pensam assim? Então... Ele tá me ajudando a responder. Isso é muito bom. Porque a gente vai, tipo, uma máquina. Bum! Muito rápido. Primeiro, porque eu estou gestante. Vocês dão risada. Aqui, eu dou cada chapuletada. E é bonito, né? O vídeo está na frente da voz. Será que é internet? É por causa da rede, eu acho. Então, a nossa parceria tá dando muito certo. Nós... A gente tá saindo todas as páginas. Estamos bombando. Por que eu digo que é bom sair em página, gente? Porque dá movimentação. Porque mostra que a gente tá batalhando. Que a gente tá correndo atrás dos nossos sonhos. E a gente tem muitos projetos. Mas é tudo com calma. Né? Então, vamos lá. Gente, ficou alguma dúvida? Referente? Chay, você me respondeu muito rápido. Eu gostei. Você sempre me ajuda. Todas as vezes que compram. Ai, que bênção, gente. Vamos lá. Já vou começar a fazer previsões pra você que tá aí na live, tá? Eu vou atender umas 20 pessoas hoje. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa? Outra coisa. Ah, ó. A dúvida da Fê. Chay, esse número WhatsApp é o Telegram. É Telegram. Tá? Não é WhatsApp. É Telegram. Certo? Outra coisa. Outra dúvida. Agora, antes de nós começar a fazer as previsões, eu vou falar sobre o que tem dentro deste livro. Uma técnica criada por mim, que vai trazer coisas boas, realizações de sonhos. Nós não podemos ser hipócritas de achar assim, ah, eu li, amanhã eu já tô milionária. Isso é mentira, tá? Quem fala isso, quem vende isso pra você mente. Não é verdade, gente. O que eu sempre falo pra vocês é o seguinte, a nossa vida, o áudio tá ruim, eu acho que eu vou ter que trocar de internet, né, gente? Aqui o áudio é meio ruim. A nossa vida, ela é um constante de coisas. Nós, seres humanos, precisamos de ter pessoas sempre nos impulsionando. Este livro, ele tem uma técnica no espelho pra te fazer, pra te realizar os teus sonhos. Independente do sonho. Independente de qual sonho você quer. E eu contei ontem o testemunho dos 20 milhões de reais da mulher. Gente, uma vez que a criatura fez a prática, vocês têm noção do potencial e da fé dessa mulher? Ela falou, meu marido não acreditou em mim, eu vou ser bem sincera contigo, só faltou me dar com o cartão na cabeça. Mas ela foi lá, ela fez. Chai, tu tá dizendo que eu vou ficar milionária amanhã? Não, nunca falei que faço milagre, nunca falei nada disso pra você. O que eu estou falando é que, comprei ontem à noite e já fui atendida. Ai, que legal, gente. Que a tua vida vai mudar. E isso que importa. É aquela história que eu sempre falo pra vocês. Falam mais baixo! Que eu sempre falo pra vocês. Eu posso, eu quero, eu consigo. Ó, gente. Ó, essa pessoa, a Danizinha, falou assim, eu só tenho vontade de chorar e morrer. Vamos falar com ela um pouquinho? Sobre o e-book ficou alguma dúvida? Entenderam? Sobre o Checkmate. O Checkmate vai até o dia 29. Hoje ainda tem conteúdo, na semana ainda tem conteúdo, depois o grupo fecha, tá? Eu vou colocar o link do novo grupo pessoal do Checkmate. Quem quiser migrar pro outro também, vai lá e corre, aproveita. Áudio está atrasado porque aqui onde eu estou eu acho que a rede é ruim. Tá? Chai, como eu faço pra comprar? No link, nos instores. E hoje, gente, ontem eu coloquei números da Mega Sena, tá? Hoje eu vou colocar também números lá, porque eu tô muito intuitiva. Tem muita gente ganhando com a glória de Deus, nem que seja na quadra. Porque se tu for ver na quadra, já pagou um aluguel, né, gente? Então, assim, a gente sempre tem que querer mais. Mais, mais e mais. Tá bom? Você responde alguma coisa pra quem comprou o checkmate? Não, não. Tu não ouviu as instruções, Deusa? Por isso que é importante vocês ouvirem, porque senão depois vocês vão lá no Reclame Aqui e ficam falando besteira. E eu sou muito clara em tudo que eu faço. O checkmate dava direito ao grupo, que se encerra no dia 29, que está recheado de... Olha, gente, vocês não têm que nem reclamar do grupo. O grupo, assim, eu me esforcei e quase arranquei meu coro pra tá tudo de bom pra vocês. Não, por isso que dá o desentendimento daquela coisa... Ai, a pilantra, a asinha, sabe? Então, assim, ó, prestar atenção. Tá? Combinado? Certinho? Agora, vamos falar com a Danizinha um pouco. Danizinha, olha o que você colocou para o universo. Não se culpe por você não querer viver, né, como você fala. Quando a gente chega nesse nível de estresse ou de ansiedade ou de melancolia, eu sempre digo assim, que a depressão, ela é uma perda de um objetivo da vida. E tá tudo bem. Não tem problema. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem pessoas na nossa volta pra nos ajudar. E as pessoas dizem que é falta de ânimo, que é preguiça, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é. Quando a gente tem muito problema, é como se fosse uma caixa d'água. A caixa d'água transborda, a gente não vê saída, tem pessoas que ficam devendo pra, né, tem pessoas que ficam, não tem dinheiro pra comer. Tem pessoas que arrumam problemas, assim, que parece que nunca vai se resolver. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte. Aqui na live eu sinto que tem muitas pessoas passando por isso neste momento. Então, como no livro eu falo pra vocês, no espelho, espelho meu, tem a técnica. Que eu não vou falar qual é, porque senão vocês não vão adquirir o livro. Mas essa técnica consiste em você olhar no espelho pra dentro de você. Primeira coisa, há uma aceitação de quem você é, né? Parece complicado as coisas que eu vou falar aqui, mas eu quero conversar como se nós... Vamos imaginar que a gente tá numa sala de chimarrão no Rio Grande do Sul e vocês vieram até mim e nós estamos prosianto, tá? Quando a gente não tem aceitação sobre quem somos ou o que viemos fazer no mundo, nós começamos, Dani, 3 vezes é o que a chave eu vou falar, a se comparar com outras pessoas. Por exemplo, assim, meu Deus, ah, vamos dar um exemplo, eu tenho 34 anos e eu não fiz faculdade. Ou eu tenho 40 anos e eu não tenho carteira de motorista. Aquele lá com 18 tirou a habilitação. Primeira coisa, que a nossa vida, ela não deve ser comparada ao outro. Por quê? Você que não é evidente e que não é Deus, por exemplo, você sabe o que vai acontecer no futuro do outro? Não sabe. Você não sabe. Então, assim, nunca queira se espelhar no sofrimento, na dor ou até mesmo na alegria do outro. Eu sempre conto aquela história pra vocês, que uma vez eu passei na frente... Gente, eu era pobre que chegava a dar medo, assim. Meu Deus do céu. Meu Deus, a pobreza no dicionário era igual a Chaline. Aí, eu passei na frente de uma casa, mas uma casa gigante. Acho que... Quem conhece aqui em Erechim, aqui no... Tem um bairro nobre, como é que é o nome? Tipo no pôr do sol lá. Eu lembro que na época eu passei num suador, não tinha dinheiro nem pra tomar água. E eu disse assim pra mim... Gente, tu vê, né? Como, às vezes... Olha o que eu falei, gente. Na minha cabeça. Olha como Deus é injusto, né? Eu aqui, achando emprego num suador... Eu era magra, que era um grilo ambulante... Passando... Num tigera pra comprar uma coca zero... Porque eu amo coca zero, né? Desculpa quem não gosta, mas eu... Não faz bem passar uso... Mas eu amo. Aí... A pessoa que tava comigo disse assim... É? É? Tu sabe quem que mora aqui? Daí eu falei... Não, mas eu queria uma casa igual a essa. Daí essa pessoa falou assim... Tu queria casa? Tu queria casa? E tu queria o que tem dentro? Eu falei... Claro, os móveis? Daí ela falou... Não. Tem uma pessoa... Que o filho dela... Quando ele tinha 13 anos... Ele sofreu um acidente de carro... Ele ficou paraplégico. E ela sofre. A senhora sofre. Diz que carrega essa criança... Esse adolescente, né? De cadeira de roda. E ele é um homem bem forte assim... Então aquela senhorinha carrega ele a vida inteira... Para cima e para baixo. Então assim... Não que isso seja ruim... Não, gente. Acontece as coisas como tem que ser. Mas o que eu digo para você... Você entendeu aí o enredo da história? Não queira o que é dos outros. Você não sabe o que o outro passa. Agora... É diferente de você emanar para o universo o que você quer. Quantas vezes, gente... Que eu joguei aqui na internet para vocês... Como realizar os seus sonhos? Só que tem gente que não quer... Querem evidência, 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 evidência... Vocês não querem um testemunho... Vocês muitas vezes não querem ouvir como eu cheguei até aqui. Nunca vocês pediram a minha história se eu não contei. Em cinco anos, gente... Que eu fiquei famosa... Eu nunca vi vocês aqui me pedir... Shai, como que é a tua história? Como tu chegou até aqui? Nunca. Sabe por quê? As pessoas, elas querem tudo de mão beijada. Assim, ó. Me empresta a internet de vocês com o celular... Que essa aqui está atrasada o áudio, ó. Tu me empresta um pouco a tua, Gabi? Tá ligada, amiga. Eu não tenho, as vias eu tenho. Tá, será que funciona daqui de cima? Gente, pera aí que eu vou trocar... Vê se deu agora, gente, se o áudio voltou. Voltou, né? Tá, deixa eu continuar a prosa aqui, ó. Já tô até com o meu chimarrão pra nós conversar. Bom. Aí, eu vou dar um exemplo, tá? As pessoas, elas querem assim. Elas querem comprar um e-book... Tá? Primeiro que elas têm preconceito, porque é de uma vidente. Chai, eu recebi o e-book e a resposta. Estou muito satisfeita. Ai, que bom, guria. Então, assim. Elas dizem assim. Não, aquela é mentirosa. Ela vende e-book de R$19,90 só pra tirar dinheiro de nós. Ali já começa... Elas vão preferir pagar R$2.000,00 pra um coach, vamos dizer assim, porque acha que é ali que vai mudar a vida delas. Sendo que eu tenho um testemunho pra contar pra vocês. As pessoas são egoístas. Elas pensam assim. Ai, credo. Eu não vou encher o bolso dela cada dia mais rica. Cada dia, em nome de Jesus, mais rica, mais milionária. E o próximo passo é ser bilionária. E não deixo ninguém falar o contrário. Sabe por quê? Porque eu criei essa energia pra perto de mim. Quando alguém fala assim pra mim, Chai, o que que tu acha? Será que eu compro esse carro, essa casa? Vai. Vai, tu consegue. Tu vai conseguir. Universo abundante. Universo, ele abre portas agora. Agora, se você é uma pessoa que só reclama o dia inteiro. E outra coisa, gente, que eu quero abrir os olhos, os ouvidos de vocês também ali. Quem é que enfiou na cabeça de vocês que Deus não gosta de dinheiro? Quem? Me diga. Agora eu quero que vocês me respondam. Quem que falou pra vocês? Deus deu a faraó muito dinheiro. Deus deu a José o poder de governar o Egito. E por que que tu acha que Deus vai ter... Gente, vocês acham mesmo. Presta atenção. Que Deus, ele vai olhar e vai dizer assim, ó. Escuta aqui. Vai contar a moeda ali que isso ali é uma aprovação. Vai lá pra essa fome, miserável. Não funciona assim. Tem a diferença de tu ser uma pessoa egoísta, se achona, luxenta. Isso é outra coisa. Eu tô falando de você achar que o dinheiro não dá em árvore. O dinheiro dá em árvore, sim. É feito de papel. Claro que dá em árvore. Quem te falou que o dinheiro... Essa pessoa que fala pra ti que dinheiro traz... Deus que me perdoe. Como é que eles falam? Desgraça. É mentirosa. É mentirosa. O dinheiro... O meu filho adoeceu. Eu tenho um dinheirinho pra ir na farmácia. Eu não vou ficar me indigando pra parar e ir pro vizinho. Meu Deus, tem que fazer uma cirurgia. Vou lá, pago à vista a minha cirurgia. Tô passando mal. É de risco? Aqui, ô, doutor, quanto que dá? Pá, pá, pá. Vou me curar. Não que o dinheiro compre tudo. Que tem coisas que nem eu falei. São coisas que é desígnio. São coisas que não pode ser luxenta. E tal. Entendam de uma vez por todas o que eu sempre passo nos meus livros e nos meus e-books. Deus é amor. Dinheiro é energia. Tá cocriando o quê nessa tua cabeça de vento? Tem gente que tu bota um vídeo de prosperidade. Não, tô meio jeito. Me devolve minha cuia. Me dê aqui minha cuia. Me traz mais ali a coisa. Parecia um fantasma aparecendo ali. Me traz a térmica. Escuta o que a Chá vai falar. Hoje nós vamos ter uma conversa bem séria, eu e tu. Não quero mais pessoas me indigando dinheiro na live. A partir de hoje, tu vai mudar a tua estratégia, tá? Vamos lá, tá? Me dá um exemplo aqui. O que vocês estão precisando? Vamos supor, tá? Tem alguém desempregado aqui? Tem alguém que quer ser empresário? Tem alguém que foi mandado embora? Tem alguém que tem três centavos na carteira? Dá um exemplo aqui pra mim. Tem alguém? Me coloca um problema constante na tua vida aqui. Tá, vamos supor que alguém botou aqui que tá desempregado. Tá, vamos lá. Vamos começando, ó. Meu marido está desempregado. Chá, o que fazer? Eu vou te explicar. E por que que eu tenho... Eu tenho diploma da vida pra ensinar pra vocês. E eu vou explicar o porquê. Vamos supor que eu fosse a fulana Joana que tá desempregada, tá? Primeiro que eu vejo muitas pessoas aqui no meu Instagram. Desempregadas. Com nenhum pul, pipi no bolso. Mas elas estão ali nos comentários. Por que mentirosa? Por que isso não existe? Por que tu é uma charlatona? Por que tu engana as pessoas? Por que pé, 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 pé. Tu imagina qual é a energia que esse Cristo, Deus, tá vibrando. Na miséria. Na escassez. Cada vez mais endividada. Cada vez mais falta de dinheiro. Cada vez mais doida. Cada vez mais mal educada. Cada vez mais tudo. Agora. Vamos lá. Tá? Vamos supor, eu e Chaline trabalho na empresa A. E a empresa A me demitiu. De primeiro momento, dá vontade de pegar um chinelo e dar na cara da chefe. Desmontar e dizer, escuta aqui, depois da pessoa que tu é quem. Hã? Mas não dá. Ela não é obrigada a estar contigo. A pessoa não é obrigada. Não é obrigada a viver contigo se ela não quer. Ela é tua chefe. Ela tá mandando eu ir embora. Porque não passou na experiência. Agora. É muito difícil fazer o que eu vou falar. Mas só quem consegue prospera. somente quem consegue fazer isso que vai prosperar. Escuta só. A chefe da empresa A me mandou embora. O que que eu vou fazer? Respirar. Respirar, né? Porque nós somos humanos. Não tem como tu ficar o dia inteiro assim, né? Tu vai dizer, olha. Realmente eu tô muito chateada, né? Porque tu me mandou embora, enfim. Mas eu queria te agradecer. Mas eu queria te agradecer. Esse... Mas de coração. Gente, o realizador de sonhos da nossa vida é o coração. Não é a mente. Vocês sabiam disso? É o coração que vai vibrar nos átomos pra te realizar. Por mais que a tua cabeça esteja dizendo... Esguela-sa. Criatura. Pega pelo pescoço e arranca as orelhas. Que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Tu vai dizer, olha. Chefe da empresa A. Muito obrigada. Te agradeço os momentos que eu vivi. Os três, quatro meses, enfim. E eu acredito... Que toda abundância do mundo... Vai vir pra você. E vai vir pra mim também. E aí... Tu vai tirar essa mágoa do teu peito. Tu vai tirar. E tu vai fazer... Três coisas. O que eu vou ensinar aqui é uma live muito valiosa. É só os escolhidos mesmo que estão aqui pra ouvir. Tá? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar o que que tu vai fazer. Primeiro... Exemplo do trabalho, mas podem acontecer outras coisas. Tu vai... Aceitar. Tu vai aceitar o momento. Mas tu não vai aceitar a tua miséria. Bom... Tu vai pensar dessa maneira. Tá? Se eu sou uma pessoa que eu vibro na abundância. E eu fico pedindo pra Deus pra eu ser milionária. Pra eu ser dona do meu negócio. Se eu continuasse sendo funcionária, por exemplo. Eu não ia conseguir ser dona do meu negócio. Como é que tu ia ser dona do teu negócio? Tu tá trabalhando... Tá sendo empregado de alguém. Né? Tu vai pensar por esse lado. Eu... 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 Creio... Que Deus... Ele está fazendo... Tá sem áudio? Será, gente? Tá mudo. Peraí que eu vou entrar e sair de volta, tá? Um minutinho. Voltei aqui. Ver se agora dá. Esperar o pessoal voltar. Ver se agora vocês estão conseguindo... Fechar aqui. Me ouvir direitinho. Fechei a cortina porque... Tá muito quente. Estão conseguindo me ouvir? Agora? Bom, antes de eu começar as visões pra vocês... Eu vou continuar aqui pra finalizar a questão da prosperidade. E ensinar pra vocês o que eu ensino dentro do livro, tá? Uma das coisas. Bom, fui lá. Fui demitida. Como que é o primeiro aprendizado? A gratidão. Você quebrou? Caiu? Gratidão, Senhor. Tá na luta? Gratidão, Senhor. Quando eu falo a palavra gratidão, eu não tô dizendo de tu só falar por falar. Só falar por falar. Não resolve, criatura. É sentir o coração da gente que vai ter o poder de manifestar o teu milagre. Então, a partir de hoje, o que que tu vai fazer? O meu marido ficou desempregado? Eu estou desempregada? Ok. Tu vai começar a praticar o pensamento positivo até que a tua aprenda a vibrar. Nos primeiros dias é muito ruim ser positiva. Eu falo por experiência própria. É muito ruim. A gente não consegue. Tipo assim, parece que tudo tá dando errado. E a gente tá tentando ser grato e parece que vem um pensamento e diz assim, querida, tá sendo grata por quê, hein? Tua vida tá uma M. Tô entendendo essa gratidão aí. E o que que tu faz? Pensamento cancelado. Pensamento cancelado. Cancelar qualquer tipo de pensamento ruim. E quando, gente, a parte mais maravilhosa disso é quando tu imagina e tu vibra. Não sei se alguém conseguiu entender que quando tu imagina, o que vai fazer tu realizar o teu sonho não é o teu pensamento, mulher. Não é. É o que tu sente quando está imaginando. Entenderam o segredo? Vamos supor. Eu quero um baralho. Tá? Quero um baralho. Eu vou fechar os meus olhos. Eu vou imaginar o baralho. Mas só que... Só imaginar e lançar não dá resultado, criatura. Tu vai ter que imaginar e sentir a alegria. Meu Deus, olha o meu baralho. Que lindo eu consegui. Meu Deus do céu. O Fred e o Nico estão bem doidos. Ó o motoboy. Fred. Vito, chegou a comida. Eu pareço aquelas velhas da clonha. Tá. Então, assim. Não dê bola pro Fred e pro Nico que ele veio o motoboy entregar a comida e eles estão doidos. Então, assim. Quem que entendeu a aulinha da Shai hoje? Vamos ver qual é a secretária que entendeu. Ó, Shai, vou conseguir vender meu apartamento? Por exemplo. Tá? Como é que eu vou vender o meu apartamento? Eu vou dar um exemplo. Tá? Fecha os teus olhos. Imagina. Um casal, por exemplo. Vamos botar um casal, né? Dizendo... Meu Deus, eu amei o teu apartamento. Eu quero comprar. Imagina. Alegria que tu sente no contrato fechado. Meu Deus. Eles fecharam o contrato. Eu vendi. Imagina você mandando mensagens pra tuas amigas. Viu, fulana? Eu vendi o apartamento. Guria, tu nem sabe. Meu Deus. No começo, parece uma doideira. Parece que tu tá doida. Que tu pirou de vez. Mas quando tu começa a vibrar, ninguém mais consegue te tirar da vibração. Quando tu vê que isso deu certo e que tu tem... Gente, vocês têm uma máquina dentro da cabeça. Vocês têm um realizador de desejo. Por isso que eu criei este ebook que ninguém está valorizando da forma que precisa. Que ele é um ouro nas tuas mãos. Ou seja, tu vai ler, tu vai fazer essa prática que tem lá o segredinho na frente do espelho. E tu vai conseguir entender que você consegue realizar tudo. Hoje uma pessoa me falou... Ontem uma pessoa me falou assim... Shalini, isso não existe. Como é que eu faço pra ter sorte que nem você? Dio santo. Dio santo. Olha, não sei se eu tive sorte. Mas eu tive... Lembra que eu falei pra vocês? Se eu me desse o nome, eu dava de... Constância. Todo dia. Todo dia eu emano. Ah, e tem um detalhe muito importante. Que esse é o último detalhe que eu quero contar pra vocês que vocês não sabem. Por exemplo. Uma pessoa me disse assim... Shai. Eu tô fazendo isso que tu ensinou. Só que eu não ganhei nenhuma vez na Mega Sena ainda. Ai, guria. Não vou mais fazer. Meu Deus do céu. Essa pessoa vibrou errado desde o começo. Desde o começo essa criatura vibrou errado. Por quê? Ela falou assim... Eu achei que eu ia olhar o papel e eu ia ter ganho. Primeiro, que não era a hora de você ganhar ainda. Segundo, que no momento que você leu o bilhete, o bilhete não estava premiado. E tu depositou essa energia negativa. Tu botou tudo que tu emanou na lata do lixo. Na lata do lixo. Tudo que tu manifestou, tu cagou. Desculpa a palavra. No momento que tu falou... Ai... Quero mais fazer isso aqui. Vai pra lá. Isso aqui não funcionou. Pronto. Agora. Presta atenção. Quer ganhar ainda? Quer ler o e-book e se tornar... Pá! E acreditar que vai acontecer? Se imagina. Se imagina. Olha que pergunta legal dessa pessoa, Shai. Mas a ansiedade atrapalha? Claro que a ansiedade atrapalha. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Constância. Sentir. Eu, pelo menos pra mim, eu vou ensinar como eu faço. Tá? Constância é todo dia tu estar ali. Universo abençoado. Meu Deus. Eu tenho 3 milhões de reais na minha conta. Gente, eu posso fazer tudo o que eu quero. Ai, como é bom entrar nas lojas. Se imagina você entrando nas lojas. Ainda nos melhores restaurantes. Mas sinta a emoção. Constância. Fazer esse pensamento todos os dias. Terceiro. Acreditar. Como assim acreditar? Tem gente que fala assim, eu creio. Na primeira coisa errada. Viu? Isso aí não funciona. Só pra ela que tá rica. Não. Sabe o que que eu fazia? Eu vou contar pra vocês que eu vou ensinar vocês, tá? Eu pegava o extrato da minha conta. Esses dias eu fiz pra bater a meta da Lasting, na verdade. Pega o extrato da tua conta. Tem uma pessoa aqui que falou que tem 4 centavos, né? Vai lá. Imprime o extrato com teus dados. Pega uma caneta. E bota os zeros. Printa e bota na tela do teu celular. Gente, meu Deus, eu tenho 4 milhões de reais. O que que eu vou fazer com 4 milhões? O que que eu vou comprar? Sabe? Ó, essa aqui nem conta eu tenho. Vai criar uma conta, criatura. Como é que... E o universo, o dia que tu der 1 milhão, vai enfiar onda num saco dele. Ráfia? Tu tem que criar. Tu tem que emanar. Tem gente... Eu conheço uma pessoa que ela queria uma moto. Ela comprou o capacete e depois a moto. Vocês sabiam disso? Foi eu? Pois é. Então. Foi aí do teu lado o capacete. A pessoa... Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar moto, mas eu tenho dinheiro pra comprar o capacete. Então, só porque eu vi, eu me vi um capacete ali de uma moto e tal. A pessoa não tem nenhum fiofó pra troco, mãe. Mas ela tem um sonho na mão. Entendeu? Então, assim. Eu creio que essa live foi muito instrutiva pra você. Eu quero que você clique no link. Tá? Compra. Faça essa prática independente do teu pedido. E comece a mudar. E para de reinar. Que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Para. Tem gente que vai em loja e não pede pras vendedoras baixar. Debuia a loja. Debuia a loja sim, querida. Quero ver. Não tem dinheiro no bolso? Não tenho. Mas eu quero ver. Por quê? Tu vai estar fazendo um elo com o universo. O universo vai dizer, epa. Por que que ela tá pedindo? Ela deve ter. O universo não sabe, criatura. Se tu tem ou tu não tem. Ele vai vibrar conforme tu ecoa. Grava essa frase. Universo vibra conforme eu ecoo. Vocês já ficaram perto de pessoas que falam assim, ó. Eu nunca vou ter uma roupa dessa. Isso aí é roupa de rico. Para pobre não dá. Eu tenho... Olha. Nem vou falar a palavra ódio porque é muito forte. Mas eu tenho ranço de pessoa. Que gosta de se mascarar de mendigo. De rua. Não. Não, criatura. Pega essa tua máscara de vítima e arranca da tua cara. Bota ela na lata do lixo hoje. E começa a mudar a tua vida. Tem gente que diz... Ai. Comer uma comidinha de rico. Que isso? Comidinha de rico. Não tô entendendo. Rico tem comida por acaso? Quer dizer que as pessoas que não tem dinheiro não podem comer? Não, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu, por exemplo, quando eu lanço um e-book. O que que eu me imagino? Por que que eu vendo muito e as pessoas piram na batata comigo? Ficam louca. Por quê? Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo somente pra vocês. E pra mim. Pros meus filhos. Eu me imagino ganhando prêmios. das plataformas. Elogios de vocês. Previsões acertadas. Eu imagino o meu terceiro olho fluindo. Eu tendo evidência boa. Pra passar ali na hora da consulta. Assertiva. Quem tem limite é município. Eu não. E a partir de agora. Tu vai pensar desta maneira, ok? É difícil? Nos primeiros momentos. Claro, muito. Meu Deus. Eu acredito que nos primeiros. No primeiro mês, assim, que tu começa a praticar. Tu vai dar umas boas desistidas. E é bem comum, tá? Por exemplo, assim. Vida amorosa. Tem gente que passa a vida inteira e morre sozinho. Pelado vim, pelado me enfiarei debaixo da terra. E fica assim. Por quê? Ai, mas... Sou tão bonita, nunca consegui alguém. Por quê, criatura? Por que será? Tá vibrando errado. Tá vibrando na vítima e ex, né? Não sei o quê. Agora... Se imagina num relacionamento maravilhoso. Se imagina... Se imagina... Se imagina... E quando a tristeza bater, que é bem comum... Como é que é? Pensamento o quê? Cancelado. Pensamento... Can... Selado. Olha que legal esse comentário. Achei bem legal, ó. A Jússi... Ela botou assim. Vamos movimentar o universo a nosso favor. Tenho certeza do que é nosso virá. Exatamente. O que é nosso virá. Mas também nós temos que ajudar o universo. A trazer pra nós. Tá bem? Então, assim... Se vocês gostaram dessa aulinha pra vocês... É uma amostra do que vai ter dentro do grupo quase todos os dias. Não vou prometer todos os dias, hein? Mas quase todos os dias vou embugar como foi o checkmate, como tá sendo, né? Então, clica aqui. Aliás, clica no Instory, compra teu e-book, entra no grupo, ganha uma consulta. E aqui embaixo, mande o comprovante. De noite tem mais live. Vamos agora pra responder algumas perguntinhas de vocês. Vamos lá. Qual é o e-book, Shai, que dá direito à sua mensagem? Espelho, espelho meu. Tá bom? Lídia. Lídia pediu faz uma previsão pra mim. Move. Lídia. Aqui eu vejo assim, ó. A carta do Peixes, da Cruz e da Criança, tá? Muito cuidado com questões de infantilidade relacionada ao dinheiro. Por exemplo, uma compra em excesso, um gasto em excesso. Temos a lei da atração, mas também temos que ver até onde podemos ir. Combinado? Aqui tem um pequeno prejuízo chegando, mas lembre de sempre vibrar no positivo. A Charlene Moraes. Shai, faz uma previsão pra mim. Charlene Moraes. Nossa, olha. Muita coisa boa chegando pra você, tá? Eu vejo você se sentindo assim, realizada. Aqui até mesmo fala de um tipo de encontro que vai vir trazendo alegria pra você. Vamos ver. A Thais Underline Souza. Shai, tira um conselho pra mim. Vamos ver um conselho pra Thais. Conselho. Carta da casa. Carta da âncora. Quando eu lia tuas cartas assim, eu tive a sensação de você ser uma pessoa muito firme nos teus objetivos, nos teus propósitos e em tudo que você quer. Tá? Aqui me mostra que tu é um pouco dura assim, né? Mas isso é bom. Isso te traz autoridade. O conselho é não parar pelo caminho e colocar os teus sonhos em práticas, tá? A Isolete Machado. Shai, quero saber se vou comprar a minha casa ou não. Vamos lá. Bom, a Carta do Urso da Estrela da Árvore, sim. Aqui já está quase, na verdade. A Carta do Urso fala de muita força no espiritual. Você tem uma fé, né? Muito grande. Então, sim, vem a venda da casa. Otília Macedo. Faz uma previsão pra mim, Shai. Vamos lá. Otília Macedo. Eita, Otília. Tá namorando, é? Ou vai encontrar um amor? Porque aqui me fala, ó. Um cavaleiro chegando na porta da tua casa. Trazendo pra você alegrias. Trazendo pra você prosperidade. E assim, ó. Tô vivendo momentos de paixão. Não sei se tu tem alguém. Se tu tem, vai ser com essa pessoa. E se tu não tem, vai vir coisas legais. Aí pra ti, tá? Shai, meu financeiro não fui. Não fui. Fátima. Vou ler. Fátima Jurani Fink. Financeiro. Carta da Chave. Carta da Cegonha. Carta do Cavaleiro, tá? Assim, eu não vejo não fluindo, tá? Aqui me mostra claramente que novidades virão, reconhecimento da parte do próprio espiritual e você se sentindo realizada. É como se você fosse... O momento ruim passou, vamos dizer assim, sabe? Deixa pra lá que as coisas boas estão vindo. Gente, agora eu vou aproveitar e fazer previsões para o Brasil e para o mundo também. Vamos ver o que temos pra hoje, né? Hum! Lembrando que quem entrar no grupo agora, hoje de tarde, eu vou colocar mais números da sorte, que eu tô bem intuitiva. Vou colocar pra outros tipos de coisas também, tá bom? Então, clica e bora participar. Vamos lá para previsões, presta bem atenção, que aqui talvez tenha coisas bem importantes. Então, previsões para o Brasil e para o mundo. Na verdade, teve um monte de previsão acertada, né, gente? Mas eu ainda não consegui colocar os acertos lá. Tamires, eu vejo você vendendo a tua casa. Fica bem tranquila, viu? Tô respondendo, que eu te esqueci de ter respondido antes. Bom, aqui já saiu muitas coisas relacionadas a Brasil e mundo. Então, gente, eu vou ter cuidado com o que eu falo, porque o Instagram, ele tá bem rigoroso. Senão a gente leva uma banida. Deus me livre, né? Daí sim, então eu vou falar tudo por... Como é que eu posso explicar? Eu vou falar tudo por códigos. As palavras-chave. Daí vocês vão ter que entender. Só que não repitam a palavra aqui embaixo, porque vai dar na mesma daí, né? Bom, então, vamos lá. Previsões para o Brasil e para o mundo, tá? O que que eu vejo aqui de arrancada? Olha, ó... Foi-se, tá? Trevo, cachorro, âncora e casa. Eu vejo uma... Pri... S... Tananã, tananã... Tá? Um homem castanho claro. A sensação que eu tenho é que vão tirar ele de dentro de casa. Tá? Então, pan, né? Uma pessoa indo... E isso vai virar notícia, assim, pelo mundo inteiro, pela forma que vai acontecer. Então, vocês vão ver que isso vai acontecer de uma forma bem... Incomum. Tá? Aqui apareceu assim... Caminho... Livro... Misericórdia do céu. Olha que lindo esse depoimento. Chai, eu te amo. Você é luz todos os dias e entro aqui, pois suas palavras me curam da ansiedade. Ah, eu até vou printar depois desse comentário lindo, maravilhoso. Gente, eu tenho uma coisa pra falar aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? O... É... Ele... Ele vai fechar um acordo... Com outro país, a carta do livro. Só que esse tal de acordo... Entendi nada. Então, abre as orelhas que tu vai entender. Esse tal de acordo... Ele vai fazer com que este país, que ele fechou um acordo... Entre em confusão com o outro. Tá? Não sei se vocês entenderam. O EL, que vocês já sabem quem é... Vai fechar um acordo com outro país referente à tecnologia... E isso vai dar confusão... Um outro país vai se incomodar por causa disso. Dando confusão e vindo às mídias. Tá? Aqui apareceu assim... Carta do pássaro... Carta do chicote... Carta do chicote... Carta da... Meu Deus do céu... Carta 16... Pera aí, que tem um país na minha cabeça que vai vir, tá? Eu não sei... Me vem a palavra Etiópia... Na minha cabeça... Um ocorrido... Trazendo alvoroço... Trazendo... Desgaste... Desgaste... A carta dos ratos... Ela fala de desgaste... Desgaste... De varredura... De... Ela fala de movimentação... Etiópia... Tá? Então vamos para as próximas... Eu tenho três visões para passar... Eu vejo uma... Uma miss... Uma miss... Uma modelo assim... Ela sofrendo algo... De... E vindo... Por esses dias... Nas mídias sociais... Causando revolta... Tá? Revolta na população... O que vai acontecer com essa miss... Ou essa... Modelo aí... Previsões para... Brasil e mundo... Alguma coisa referente... A bolsa de valores... Tá gente? Ó... Um escândalo envolvendo... Bolsa de valores... Moeda... Dinheiro... Enfim... Dólares... Euros... Não sei dizer... Mas aqui me vem claramente a frase... Bolsa de valores... Um ocorrido aí... Que traz... Meio que um... Um sufoco... Um sofrimento... Uma... Eu sinto a sensação de revolta... Tá? Teremos o desencarne... De uma cantora... Ela é... Uma cantora castanha... Né? Um castanho... Castanha... Cabelo castanho... Ela vai... Eu vejo inclusive... Um funeral... Muito bonito... Muito homenageado... Tá gente? As pessoas tendo lembranças aí... Dessa cantora... Aqui me vem uma atriz global... Ela vem à mídia... Dizendo... Que... Que ela tá sofrendo um tipo de... Tá? Ou... A sensação que dá... É como se ela fosse forçada a fazer algo... Então... Ela vem nas redes sociais... Ela não esconde isso... Tá? Ela conta... Dei uma visão aqui na cabeça... Mas eu não sei se é... Aqui me mostra... Uma mulher da mídia... Uma digital influencer loira... De inicial D... Uma gestação inesperada... Tá? Uma gestação inesperada... Para uma pessoa da mídia... De inicial D... Gente... Eu vejo uma... Como é que eu posso explicar? Assim... Uma criança que desapareceu... Ou vai desaparecer... Mas a... A sensação que eu tenho é... Que é uma menina... E que... Isso vai gerar muito alvoroço... E ela vai... As notícias não são legais, tá? As notícias que vêm aí... Não são legais... O pessoal pediu muito... Para mentirar... Sobre a Bruna Marquezine... Tá? E sobre o namorado dela... E sobre a Virginia e ela, né? Porque agora elas vão conviver na mesma... Na mesma família, né? Vamos dizer assim... Bruna Marquezine... E Virginia... Montanha... Jardim... Olha que amor... Chai... A tua voz é tão doce... Meu filho dormiu te ouvindo... Ele sempre assiste comigo... Ele tem três anos... Ó... Um beijo para esse pequenininho... Amado... Bom, gente... Vamos falar sobre a relação de Bruna e Virginia... O pessoal me pediu no direct... Para mim fazer... Pessoal... Ganha tua consulta por R$99,99... Eu digo ganhe... Porque é um bônus, né? Do livro... Clica no link... Manda o teu comprovante para este... Telegram... Que a noite tem mais live... E depois na madrugada os atendimentos, tá? Então... Relacionamento de Virginia com a Bruna... Ali na questão família, né? Bom... Saiu montanha... Jardim e lua... Tem coisas ocultas que podem vir à tona... Vai dar uma treta ali... Não sei se vai vir às mídias... Mas a Samara... Que é a amiga da Virginia... Ela não vai conseguir ter um bom relacionamento com a Bruna... Não vai... Tá? A Virginia é uma pessoa super de boa... Eu não consigo ver ela com... Ai, meu Deus... Que soador... Com más intenções ali... Quanto a Bruna... Mas assim... De começo, gente... Pode parecer que vai ficar tudo legal entre elas... Mas não vai, tá? Não vai... Não vai... Lá na frente tem... Um tipo de uma discordância... Por quê? A carta do chicote... Remete... Remete a isso... Tá? Então assim... Eu até digo... Como eu falei na chupim metropolitana... Que eles vão ficar juntos... Juntos por um momento... A Bruna e esse... Esse... Moço... Né? Só que depois acaba... Só que tem um porém... Lembra que eu falei pra vocês ano passado... Que tinha um risco de gravidez pra Bruna Marquezine? Então assim... É muito perigoso ela engravidar... E depois ele se separar... E ela ficar nesse sofrimento... Nesse sofrimento... Então muito cuidado... Tá? Pra não ficar nessa... Nessa situação... Porque, né gente... Não é fácil, né... Grávida e tudo mais... Pra quem que vocês querem... Que eu faça previsões... Eu já fiz previsões pra vocês... A Irene... Tá fazendo o que aqui, criatura? Olha... Vai... Lavar uma louça... Chata... Vamos lá... O que que vocês querem? Quais famosos que vocês querem? Cidades... Estados... Que aí a gente já deixa algumas previsões salvas aqui... Vamos ver... Salvador... O pessoal pediu pra Salvador... Então vamos tirar... Cartas para Salvador... Carta do peixe... Carta do cavaleiro... Da âncora... Olha, gente... Aqui vem bastante... Investimento em Salvador... Aqui me mostra... Alguém investindo muito... Sabe? Eu vejo algo sendo feito em Salvador... Trazendo bons lucros... Uma visibilidade maior... Alguns obstáculos na política em Salvador... Mas eu vejo uma expansão... Ali em Salvador, tá? Vamos ver... São Bernardo do Campo... Vamos ver... São Bernardo do Campo... Quem é dona de casa pode entrar no grupo? Claro que sim, guria... São Bernardo do Campo... Carta dos pássaros... Tá, gente... São Bernardo do Campo... Eu não sei onde fica... Tá? Mas vai ter um... Uma morte de um homem muito importante... Trazendo sofrimento... Tá? Pra São Bernardo... Eu vi, gente... No Rio Grande do Sul... Em Santa Catarina... Novamente... Temporais... Desabamentos... Inclusive por essas semanas, tá? Mais uma vez... Eu até acredito que sim... Por conta desse... Meu Deus... Tá um inferno de calor, né, gente? Só que eu vejo novamente... Algo... A coisas... Casas... Com... Teto levantado... Pessoas desabrigadas... Então... É... Um... Um temporal muito grande chegando aí... Tá? Em Goiânia, gente... Eu não sei o que vai acontecer em Goiânia... Mas vamos ter a perda de alguém muito famoso... Um influencer... Um cantor... Não sei... Mas me venha... Em todas as páginas, assim... A questão... Goiânia... Então... Muito cuidado... Tá? No Maranhão... Eu consigo ver... Um... Um baita de um escândalo... Uma... Um tipo de uma... Como que fala? Corrupção... Olha aqui, ó... A carta da cobra... A carta do livro... E eu creio que é... Uma mulher... Tá? Carta da raposa... E tem envolvimento com dinheiro... Uma corrupção... Vindo às mídias... Tá? Teresina Piauí... Teresina Piauí... Ai, gente... Credo... Teresina Piauí... A carta do caixão... Da foice do homem e do cachorro... Gente... Vai ter... Tá? Um ocorrido em Piauí... Que também... Envolve um homem... Um outro homem... Vai tirar a vida de um homem... Não sei se por ciúme... Por política... Não sei se por... O que que é... Mas aqui mostra... O homem de cabeça pra baixo... E o cachorro... Tá? Então... Ele tirando a vida... Ó... Deste homem... Em Piauí... Vai estar... Uma fase bem violenta... E agressiva... Muito cuidado... Piauí... E as mulheres... Cuidar com... Como eu já tinha falado... Há algum tempo... Gente... Cuidado, tá? Eu vejo uma briga... Morar, na verdade, né? Em Portugal... Pode ser até mesmo com o Brasil... Ou com outro país... Vindo as mídias... Eu vejo também na Inglaterra... Um grande incêndio... Eu vejo na Itália... Vai ser visto como se fosse um redemoinho... Que levanta poeira... Não sei explicar pra vocês, tá? Mas é alguma coisa que fica... Aqui no chão... E também no céu... E é visto por todas as pessoas... Deixa eu ver... Me vem o time da Palmeiras na cabeça... Time Palmeiras... Palmeiras... Time Palmeiras... Gente... O Palmeiras assim, ó... A sensação que eu tenho... É que eles vão ganhar algum tipo de prêmio... Alguma coisa... E depois vai vir alguém querendo... Revogar... Vai dar um conflito bem grande... Aqui tem perigo de acidente também... Eles ganham alguma coisa... Alguém fica com muita inveja... E... E depois alguém tenta revogar... Dizendo que não foi exatamente assim... Tipo uma briga, sabe? Mas eu vejo eles ganhando um prêmio... Palmeiras, tá? Outra visão que eu tive... Carlinhos Maia, gente... Eu acho ele uma pessoa muito humilde de decoração... Mas assim, ó... Eu vejo um perigo... Tá? De assalto... Na vida dele... Aonde ele pode sair muito machucado... Então... Quanto mais cuidado... Melhor... Quanto mais cuidado... Melhor... Carlinhos Maia... Tá? Olha o que que eu tive... Eu vi assim como se fosse um mar... Um riacho... Um rio... Não sei se você que tem água... Gente... Lembra que eu falei pra vocês do navio que ia ser encontrado corpos... Depois a previsão se concretizou... Né? Agora eu vejo um mar muito grande... Aonde lá... Tá? Vai também ser encontrado corpos... Lá também vai ser encontrado corpos... Então... Vamos... Pedir orações... Tá? Deixa eu ver... A pessoa tá pedindo pra fazer sobre a Michelle Bolsonaro... Sobre a Michelle Bolsonaro... Eu vejo que ela vai ter novamente sim... Um envolvimento com a política... Nossa... Ela vai... A Michelle Bolsonaro... Ela vai passar por um momento bem tenso, gente... Ela vai passar por um momento de muitas perseguições... Ela vai tentar entrar na questão política... Vai trazer muito sofrimento... E eu vejo uma treta entre ela e a... Entre ela... E uma mulher... Tá? Davi do BBB... Tem gente ainda pedindo pra fazer... Vamos ver como é que tá... Davi do BBB... Cigando... Ele está bem... Vamos ver... Gente... Aqui mostra... O Davi... Assumindo um relacionamento... As pessoas descobrindo... Eu creio que vai ser através de paparazzi mesmo... Não vai ser nada na mídia... As pessoas... Alguém vai ver e vai expor... Tá? Ó... Davi... Questão amorosa... Tá? Vai ser exposto em rede social... Aqui me mostra... A Manny... E ele... Eles vão... Sim... Entrar em um confronto muito grande... Judicial... Como eu já tinha falado... Tá? E gente... Além da Manny ser convidada para um programa... Para um reality... Ela vai ter... Um programa... Tá? A Manny... Ela vai ser convidada para ser... Protagonista... De um programa... Tá? Então... Vocês vão se surpreender ali nos últimos... Nas últimas semanas... Tá bom? Gente... Já fizemos quase duas horas de live... Aproveita... Compre a tua consulta... Compre o teu e-book... Quem não pegou o início da live... Pega... Foi muito legal... Vocês gostaram? Eu amei... Agora eu vou me alimentar... Que o Josézinho está com fome... Já fiz os montinhos... Já fiz previsões para vocês... Já... Já coloquei lá no grupo atividades... Por favor... Gente... Clica lá... No link... Tá? Manda o comprovante no Telegram... Um dia... É apenas o prazo para a tua resposta... Tá bom? Tchau...